O Aedes aegypti é bastante conhecido. Também não é para menos. O mosquito é transmissor das doenças dengue, zika, chikungunya e febre amarela. E os cuidados devem ser redobrados nesse período chuvoso. Tudo porque o início do período de chuvas em algumas regiões do estado pode propiciar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Por este motivo, agentes de combate a endemias fazem mutirões nos bairros com a função de alertar a população os cuidados que devem ser tomados. Que são aqueles básicos, mas que fazem toda a diferença no combate ao mosquito. Manter a caixa de água fechada com tampa, encher os pratinhos dos vasos com areia, guardar as garrafas sempre de cabeça para baixo e colocar o lixo em sacos fechados e fechar bem a lixeira. Mas, no campo de aviação, mais uma vez, a imagem que encontramos foi essa. Sacos plásticos, pneus velhos acumulando água e ajudando na proliferação do mosquito. Mesmo com os trabalhos realizados pela prefeitura no local, não demora muito para ele ficar assim novamente. Contudo, não há ainda registro de contaminações na cidade, mas os cuidados devem ser os mesmos. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, no ano de 2018, não houve registro de pessoas que contraíram as doenças. A gente orienta que as pessoas não deixem caixas d'água descobertas, tanques, baldes, qualquer depósito que acumule água que as pessoas usam para uso doméstico, principalmente, que sejam tampados. O que acontece com o período, principalmente no período dessa época do ano, que é o período chuvoso? A água da chuva, ela possibilita bastante a proliferação, porque ela é devido ao tempo, e é uma água fria, que não tem produto nenhum, que ela é natural, e quando a pessoa tem uma armazena da caema, demora mais a proliferação, mas quando a pessoa armazena uma água da chuva, se tem um ovo do mosquito no depósito, quando está no segundo dia, no terceiro, já está o mosquito praticamente voando. Também, além da visita rotina que a gente tem, nós temos outras atividades. Fazemos mutirão, agora já no mês de fevereiro, nós fizemos um mutirão em três bairros da cidade, Soldadinhos, Rosalina e São Miguel. Fizemos em três bairros que o índice de infestação ainda era baixo, e a gente costuma não estar sempre lá intensificando o trabalho de mutirão, faz o trabalho individual, orientando as pessoas de forma individual, o trabalho rotineiro. Aí a gente resolveu fazer o mutirão, porque agora já essa semana, última semana, nós fizemos um trabalho que a gente faz, que avalia o município, é o índice de infestação do mosquito, que é o chamado Lira. O que é que nós, nossa intenção com o Lira é para avaliar a quantidade de prédio infectado no município e depósito também com lava, entendeu?